Música Veja só cumpade, os banda como é que é Se moscava e granada, exponde o pilantra, gamper Aí é fevo, favela, mas não tem paz na quebrada Mosca de boi, viajou, polícia tirou na cara E se põe, é nóis, só uma maloca na brisa De pião na GR, só com umas dragas na cinta Se pilantra, se pá, a rec, bupa, papá Deixa baixo o malandro, deixa a vida me levar O mundo é louco, os pivete já começa a prontar Não dá sossego pros cana, é mal se os bota pegar Bate na cara, o pilantra do gamper do inferno Polícia furada, limpa, um dia ainda te bebe Planaltina, meu cumpade, é a cidade da guerra Não deveria existir, favela versus favela Quem mata, morre, se pá, e se der tiro, leva Aqui a lei é sinistra, não adianta rezar Queria que a paz renasça em toda quebrada Já que o pobre aqui na periferia só rala Já que é assim, negue, passa o campari pra cá Mas a cintera, malandro, bota a carne e passa 157 rendeu algumas notas no bolso Mate o zóião, tô nos cana que aqui Ninguém é bobo, todo mundo louco Na casada, o feitosa, maluco, chega aí Vem cá, dá uma bola do bombeck Viveque, sente a marola e enlouquece É nóis da paz na favela E que se foda os pilantra Merda dospa de black Aqui os banda é nóis Aqui os banda é nóis Milotras não cabem com Aqui os banda é nóis Aqui os banda é nóis Milotras não cabem com Aqui os banda é nóis Milotras não cabem com Aqui os banda é nóis Aqui os bandas é nóis, aqui os bandas é nóis Que levantaram cabrito, aqui os bandas é nóis Aqui os bandas é nóis, é subúrbio, é favela Quem fala mal daqui não passa de um pau na goela Os bandas querem dinheiro pra gastar com as puta E não dá rolê algemado dentro da viatura Não ser discriminado pelo estilo de ser Com um oitão na suta resolve os proceder Aqui é periferia, pode crer é perversão Um salve aos marapas lá da quadra sangue bom Os mano quer carreta pra curtir o fim de semana Cinco gramas de pó e uma cocota que é banda E não ser baleado dando rolê na quebrada Aqui o sistema é bruto, te apresenta as quadrada Quem mora na perifa pode crer é correria Tipo Ceilândia, Planaltina e Santa Maria Também um salve as bandas que se foram desta vida E os que estão encarcerados esperando a saída Aqui é muito lombra pra quem é um vida louca Um apetei na cintura e na cabeça uma toca Que Deus abençoe todos os bandas que existem Coragem e atitude por uma escolha triste Subconsciente mostra a cara e a voz E lembra do grito de guerra Os bandas é nóis Aqui os bandas é nóis Milão atrás não cabem tu, aqui os bandas é nóis Aqui os bandas é nóis Milão atrás não cabem tu, aqui os bandas é nóis Aí você vá, o bagulho tá sinistro Os moleque tão na rua, cê vai ver o que é aquilo Eu represento as maloca da quebrada, solto a voz Os bandas não é comédia, é forte, é feroz É que nem bicho na selva, pronto pra caçar Com a mente inconsciente na mão, uma draga Sequência de tiro, moscou, já voou Na calada clima pesa, aí gira o tambor Som de banda, ré, e aqui é nóis De camelo, alumínio, ripando os playboy Ó só, de Nike, choque, olímpicos, adidas Os milhão na carteira, ânimo, fevo pra quadrilha Rola um bombeck, estilo natural, natureza No som do Bob Marley, no copo uma cerveja Nós pobre aqui só rala, você só dá risada No adianto do trampo, lá vem os patuada Pra incomodar trabalhador que vem cansado do rala Pra revistar, pra perguntar, e lá vem mais botinada Depois da humilhação ainda escuto um absurdo Sai voado, pego o beco, caê Ô vagabundo, isso que me deixa puto e tira a paciência A vontade de ter uma máquina e dar só na cabeça Mas se eu não sou trabalhador, o que que eu sou? Aqui os bandas é nóis, aqui os bandas é nóis Milão trai não cabindo, aqui os bandas é nóis Aqui os bandas é nóis, aqui os bandas é nóis Milão trai não cabindo, aqui os bandas é nóis Aqui os bandas é nóis, aqui os bandas é nóis Obrigado por assistir bridge merda